E aí galera, beleza? Eu sou o Biela. Galera, lembrando agora que dia 11 de maio agora, a partir das 5 horas do pavilhão de exposições do IMB, do Norte Sul e São Paulo, vai acontecer a segunda etapa da Power Bang. Lógico, cobertura, canal Biela Solta, e vão trazer pela primeira vez o Parking Low, o Desafio da Barra. Confere as imagens aí, tamo junto. Se inscreve nas redes sociais do nosso canal no YouTube, também tamo junto, que chegue a segunda etapa Power Bang. Tamo chegando, tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri